Fala galera, Espíritos aqui, eu estou aqui com vocês mais um vídeo e dessa vez é sobre tudo o que acabou acontecendo na Exile Console, o Path Exile 2. Se você ainda não viu o trailer, por favor, pare o vídeo agora, vai na descrição do vídeo, acessa o link e assista você mesmo porque vale a pena. Então eu vou explicar de forma resumida o que acabou rolando lá pra vocês. A primeira coisa que dá pra notar é quando você bate o olho no jogo e vê o gráfico. O jogo tá muito mais bonito, com melhorias de performances e melhorias na engine também. Além disso, teremos 7 novos atos, 19 novas acenas e o sistema de skill foi completamente retrabalhado. É importante notar que apesar do Path Exile 2 trazer tantas novidades e tantas coisas diferentes, o POI 1 vai continuar existindo normalmente. Isto é, tudo que você investiu até hoje, todos os personagens, MTX, todas as abas, enfim, elas serão mantidas e podendo ser utilizadas no POI 2 também. A diferença então está no poder de decisão seu, pra você escolher qual caminho você quer fazer durante o leveling. Você pode optar tanto pelo leveling do POI 1, quanto pelo leveling do POI 2. Independentemente do que você escolher, o endgame vai ser o mesmo. Então esses caminhos se juntam no fim, tendo o mesmo endgame pras duas opções. Pode parecer um pouco complexo, mas afinal o POI é sobre isso mesmo, complexidade, não é mesmo? Mas fiquem tranquilos, com o passar do tempo acredito que as coisas vão ficar mais claras. Vamos focar no que o POI 2 traz pra gente. Uma das melhores coisas que eles trouxeram, na minha opinião, foi a dificuldade dos bichos em si. Tanto mobs normais, como as boss fights. Se você reparar aí nos vídeos, você vai perceber que as fights estão mais intensas, a dificuldade está aumentada, e existe até mesmo interação com elementos do mapa. Pra ilustrar melhor esses elementos que eu tô passando pra vocês, os diretores escolheram fazer uma comparação entre dois bosses de mesmo momento de jogo. Então no caso, esse boss que você tá vendo aí no vídeo, ele se compara ao Fair Graves atual que a gente tem. Então dá pra perceber de forma clara e precisa a diferença de mecânica e dificuldade que tem entre os dois bosses. Outra mudança gigantesca que veremos no jogo é o rework do sistema de skills. Agora, na verdade, nenhum dos itens mais tem sockets. Os sockets estão nas gemas. A partir de agora, então, você vai acabar encontrando gemas 5, 6 link, por exemplo. E você vai inserir uma gema dentro da outra pra você fazer os seus links. E os itens, então, tem sockets ativos. Eles também comentaram agora que a nova tabula rasa, por exemplo, ao invés de 2, que é o padrão, ela dá 3 sockets ativos. E mais coisas como essas vamos acabar descobrindo com o tempo. Em outras palavras, qualquer mudança em relação aos sockets será feita propriamente nas gemas mesmo, tanto em dealer como em chromatics. Já que os sockets já estão linkados, você se pergunta, e o caso do fusing? Sim, eles falaram que o fusing vai deixar de existir no jogo. E no caso, pra quem tem muitos fusions guardados, eles vão achar aí uma taxa de conversão de fusing para dealer que seja justa, mas nada ainda foi divulgado. Temos também algumas mudanças em relação a novas meta gems e gemas híbridas. E a motivação por trás disso tudo foi pra facilitar a progressão do seu personagem. Uma vez que os links estão concentrados nas gemas, você pode substituir os seus equipamentos com maior facilidade. E acredito que a cereja do bolo, para muitos, seja com grande satisfação receber as 19 novas acendances. Cada uma terá vozes diferentes para diferentes situações e talvez mude o formato do personagem. Não foi confirmado, foi uma questão levantada lá na plateia. E o diretor falou que é possível implementar e que eles vão pensar a respeito. O legal disso tudo é que você ainda vai conseguir jogar com as acendances antigas se você quiser. E já foram anunciadas algumas das novas acendances. Dentre elas são Defiler, Arcanist, River, Survivalist, Tactician e Beastmaster. Como vocês puderam ver, tem muita coisa boa vindo aí na 4.0 e até lá teremos algumas ligas. Sendo a próxima, a 3.9, que eu vou falar no próximo vídeo pra vocês. Basicamente é isso pessoal, acredito que eu contemplei aí os principais pontos dos anúncios feitos no primeiro dia da Exile Com sobre a 4.0, que é o Path Exile 2. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima! Obrigado! Obrigado! Obrigado!